Que morena linda da cor do pecado, atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o rabitão C-c-c-c-criste que tá cantando, não pega a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete, desce Me chama de safado, puto, cafajé Crê, rico da putaria É baralhinha, padrão pra comer Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave e jogar o abitão O Cristo tá cantando, eu pego a melodia No baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé Aquece no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto, cafajé Me chama de safado, puto, cafajé Me chama de safado, puto, cafajé Vem, 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 vem Ela é a navena, vai troca comer Vem, ela é a calceira Atrasa essa brillinha, pra se morrer E aí